CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Bom, e nós já estamos com o Secretário Municipal de Saúde aqui na linha para conversar com a gente, tá? O José Mauro Filho. Temos dúvidas. O pessoal já está interagindo com a CBN Campo Grande pela internet, pelo WhatsApp. Secretário, bom dia. Tá me ouvindo bem? Bom dia, Ingrid. Bom dia, Daniela e a todos os CBN News, a toda a população. Bom dia, secretário. Eu já começo trazendo uma pergunta, tá? De uma pessoa que tá acompanhando a CBN Campo Grande pela internet, pelo Facebook. Ingrid, por favor, transmita aí a mensagem dessa pessoa. Exatamente. Exatamente. Dani, aqui a gente recebeu uma dúvida, secretário, do Davi Pinheiro Menezes Júnior. Ele perguntou se tem uma previsão em relação à vacinação do comércio aqui em Campo Grande. Bom dia a todos. Em relação ao público prioritário e comorbidade, é importante ressaltar que existe o Programa Nacional de Imunização. Aí, esse Programa Nacional de Imunização, nós estamos seguindo, né? Todos os prefeitos, governos, eles seguem estritamente o que tá escrito ali no PNI. E há ajustes, geralmente alguns ajustes a nível estadual. Existe uma comissão intermunicipal bipartite, é que acaba decidindo algumas situações pontuais de cada cidade, de cada estado. Então, essas prioridades, essas comorbidades que estamos assinando, e bem como os grupos prioritários, eles são normatizados pelo Programa Nacional de Imunização. Uma vez existindo essa possibilidade de atendimento de algum segmento do comércio, ou de outros segmentos, né? A gente vai incluir assim que for autorizado. No momento, nós estamos seguindo exatamente os públicos prioritários e as comorbidades. Secretário, agora com relação a essa segunda dose, né? A gente trouxe a preocupação de um ouvinte, justamente muita gente tomou a primeira dose e agora não tem a segunda dose. Como fica a situação dessas pessoas? Muito bem. A segunda dose, ela é um reforço, tá? Ela foi orientada pelo Ministério da Saúde. Em algumas situações, houve uma transição de gestão por parte do Ministério e também de opiniões do último ministro. É, houve uma orientação a todos os secretários de saúde, tanto estado e município, que não guardasse a segunda dose para que pudesse ampliar a vacinação. Por exemplo, quem hoje tá precisando tomar a segunda dose, provavelmente, se nós tivéssemos guardado essa vacina, nós também não teríamos nem tomado a primeira. Então, essa consideração tem que ser colocada nessa discussão. No entanto, é, há necessidade de se vacinar a segunda dose de forma emergencial também. Assim que nós recebermos essa quantitativa, hoje Campo Grande precisa aproximadamente de trinta e seis mil doses para corrigir esse calendário, para atualizar esse calendário. Hoje, deveremos receber pouco mais de mil doses, é, da Coronavac, que será destinada ao público, praticamente dos, 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 daqueles que tomaram a vacina acamados, os acamados, né, que nós iremos priorizar, priorizar e seguir o calendário. Só que no próprio dia 21, que foi o calendário que nós tínhamos, como que nós paramos, já são quase cinco mil pessoas para tomar a segunda dose. Então, a gente tem essa dificuldade. No entanto, o Ministério da Saúde, ele baixou a nota técnica dizendo que não há ainda comprovação de perda da imunidade em relação a quem tomou apenas a primeira dose. O que é importante ressaltar é que, uma vez disponível essa dose, não deixe de tomar a segunda dose, que ela também se trata de um reforço e para ter a sua imunidade completa também. Então, esse é o momento que o Brasil inteiro está vivenciando. Praticamente todas as capitais do país estão tendo esse problema, bem como os municípios também. Aqueles que estão divulgando seus dados com transparência, estão colocando essa situação para a imprensa, para a sociedade e nós vamos aguardar essa chegada de vacina para que a gente possa aí completar esse calendário das pessoas. Então, por enquanto, não tem previsão, né, secretário? Essas pessoas vão ter que acompanhar. É importante ressaltar que nós iremos divulgar amplamente esse calendário, tá? Então, não adianta hoje, quem está com a sua segunda dose hoje, ir aos drives, ir às unidades para tomar a sua segunda dose da Coronavac, que não vai estar disponível essa vacina. A vacina disponível hoje é a AstraZeneca que nós temos, nós ainda temos quatro mil doses para hoje. Chegou agora de manhã o lote, que ainda vai ser distribuído por parte do governo de estado. Infelizmente, eu não sei se até de primeira mão, mas não veio a vacina da Pfizer, como vinha sendo anunciado. Essa vacina, ela vai chegar às vinte e três e trinta hoje. Nós iríamos até, nós vamos ter até uma modificação de última hora no calendário que nós já tínhamos divulgado para hoje. As gestantes que estavam programadas para as quatorze horas, nós iremos adiar para amanhã, às quatorze horas, o mesmo grupo de gestantes e puérperas, que estavam agendados para as quatorze horas de hoje, nos dois drives, Parker, Ayrton Senna e Albano Franco, e no Guarandizão, nós iremos cancelar esse agendamento e passaremos, então, ao dia de amanhã, no mesmo horário, às quatorze horas. Então, atenção grávidas e puérperas, não vai começar a vacinação hoje, né? É importante que elas procurem amanhã os postos de vacinação. Sim, porque nós iremos ainda pactuar isso junto ao Estado, que nós iremos utilizar essa vacina para o grupo de gestantes e puérperas, já há trabalhos substanciais em relação ao ganho por meio do anticorpo, que é transferido aos filhos por meio da amamentação. Então, a estratégia de Campo Grande será iniciar essa vacinação nas gestantes e puérperas com essa vacina e deve chegar à meia-noite, que estava previsto para chegar às sete da manhã de hoje e nós iremos iniciar às quatorze. No entanto, essa vacina vem só na madrugada, no início da madrugada e nós passaremos, então, ao dia seguinte. Agora, se essa grávida tiver tomado alguma vacina quinze dias atrás, ela não pode tomar da Covid, né, secretário? Como é que funciona essa orientação? Importante clarecer isso. Se ela já se vacinou com a gripe, ela deve acordar quinze dias para começar a imunização da Covid, né? Ou se ela já tomou alguma dose do Covid, lá as grávidas com comorbidades, lá atrás nós abrimos esse calendário, ela precisa esperar a segunda dose do imunizante para poder vacinar, se for a Coronavac. Se for a AstraZeneca, que nós provavelmente não deve ter nenhum caso, porque nós não liberamos, aí deva esperar quinze dias, aí se imuniza com a gripe e depois dá, depois de doze semanas, para a segunda dose. Certo. Tem uma pergunta agora que a Ingrid vai transmitir aqui. Secretária, nós recebemos aqui mais uma participação pelo WhatsApp da CBN Campo Grande, o Ronaldo Garcia Rodrigues, ele fez duas perguntas, ele perguntou primeiro, as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que tem mais de cinquenta anos, elas estão no grupo de vacinação de hoje, das pessoas com mais cinquenta anos com comorbidades, e também se é necessário levar o laudo médico na hora da vacinação. Olha, o calendário de comorbidades, ele foi definido em vinte e três patologias, né? Que tá público, publicado isso daí no, quando o paciente, ele publica a faixa etária dele lá no cadastro e veja, saiba mais as comorbidades, vai aparecer vinte e três comorbidades. E a bariátrica não tá, não tá nas comorbidades que foram contempladas pelo Ministério da Saúde. Hoje, apenas os obesos estão contemplados, obesos com IMC, que é índice de massa corpórea, é superior ou igual a quarenta. Então, portanto, os pacientes que tomaram, fizeram cirurgias bariátricas e não se enquadram nesse IMC, de igual ou superior a quarenta, eles não estão contemplados ainda nessa portaria. Então, esse grupo ainda não está na vacinação, nesse grupo prioritário de vacinação contra a covid-dezenove, por enquanto não está incluso, então, né, secretário? Pelo fato de ter feito uma cirurgia bariátrica, não. Secretário, pra gente encerrar, quais os próximos passos aí desse trabalho de vacinação aqui em Campo Grande? Eu queria que o senhor fizesse um balanço pra gente de quantas pessoas foram vacinadas, quantas pessoas ainda precisam ser vacinadas? Sim, nós temos aproximadamente aí em torno de duzentas mil pessoas vacinadas com a primeira dose em Campo Grande, o que dá em torno de vinte, quase vinte e dois por cento da nossa população já tomou a primeira dose. Em torno de sessenta e nove mil pessoas com a segunda dose. Então, nós precisamos avançar o calendário da segunda dose. Importante ressaltar que do dia dezenove de abril de janeiro até o momento, praticamente oitenta por cento das vacinas existentes no nosso país foram da Coronavac. Então, agora que nós começamos a inverter um pouco essa esse recebimento, passamos a receber da AstraZeneca com maior frequência e agora com outras vacinas entrando no nosso calendário como o da Pfizer. E qual a estratégia de Campo Grande? Hoje nós receberemos aí um lote que ainda não foi confirmado quantitativa, mas o estado recebeu em torno de oitenta e sete mil doses para ser distribuído. Se a gente usar mais ou menos a analogia do da distribuição, nós devemos receber em torno de quase trinta mil doses para Campo Grande. Então, a gente tem a estratégia nessa semana de abrir pelo menos os drives, os três drives, KCM, o Albano Franco, Ayrton Senna e o Polo Guarandizão e também o IMPCG, o Polo IMPCG para a vacinação noturna até as vinte e duas horas. Então, já começa hoje até as vinte e duas horas. Nós iremos, depois dessa notícia que nós acabamos de receber em relação a a não recebimento da Pfizer, nós iremos abrir ainda um, abaixar um pouco a idade do calendário, nós iremos disponibilizar isso ainda hoje. Então, a gente vai dar celeridade nesse processo da primeira dose durante praticamente toda semana, enquanto tivermos essas doses. Trinta mil doses, Campo Grande tem capacidade de vacinar isso em torno de praticamente três dias, nós conseguimos consumir esses trinta mil doses. Então, eu acredito que até sexta-feira a gente já tenha consumido todo esse carregamento que chegou agora de manhã e ainda não foi nem distribuído pelo Estado para que a gente possa já iniciar essa distribuição. Agora, pela manhã, nós pedimos que fosse já distribuído às dez horas da manhã, essas doses, para que a gente possa já distribuir as unidades e aí já complementar o efetivo de doses que ainda tem, ainda resta nas unidades para o calendário vigente. O calendário vigente é um calendário amplo, está seguindo o PNI importante que a população procure o site oficial, que é o Vacina.Campo Grande, né? Para que a gente possa ter ali a divulgação dos calendários vigentes. Isso tudo está sendo muito dinâmico, né? E as informações infelizmente não vêm de acordo com o que nós nos preparamos. Por exemplo, hoje acaba de ter um exemplo. Nós estávamos esperando uma vacina que acabou de ser informada que não veio. Então, isso muda o nosso calendário e é fundamental o papel da imprensa junto nesse processo para que a possa esclarecer as pessoas e também vacinar o mais rápido possível a todos. Muito obrigada pela sua participação, secretário José Mauro Filho, secretário municipal de saúde aqui de Campo Grande. Secretário, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade e pela presteza da imprensa em relação a nossa informação de última hora. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Seja em Campo Grande. Tenta. Tenta. Obrigado.